Meus amores, todos os meus vídeos tem duração de até 15, 20 minutos, 30, cada vídeo tem um intervalozinho a cada 5 minutos pra você saber que os 5 minutos já se passaram, então mãos à obra, deixa esse vídeo passando, vai pegar as suas coisas pra fazer a missão do dia pra usar 15 minutos pra fazer qualquer coisa que você queira fazer e mãos à obra, 15 minutinhos, hein? Levanta a bunda desse sofá, levanta a bunda dessa cadeira, deixa o vídeo passando, se você vai assistir, quer assistir, presta atenção vai destralhando, pega uma gaveta, vai destralhando, vai ouvindo, mas usa esses 15 minutos desse vídeo pra fazer alguma coisa, tá bom? Em movimento, mova-se, mova-se e dá pra fazer qualquer coisa, gente, aumenta o volume se você quiser ir varrendo, se você quiser ir destralhando dá pra fazer, aumenta o volume, já vai separando as coisas, enquanto eu tô aqui falando isso, já vai pegando a vassoura, pegando pano de poeira e vai dando um jeito pra dar 15 minutos, tá bom? Vamos, vamos começar! Vamos, 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 Bom dia, meus amores! Gente, olha quantas horas! Vou mostrar pra vocês, eu tô com as pernas tudo pinicando. 9h18, tá cheio de pernilonga aqui em casa, gente. Tô dando conta. E eu agordei cedinho, comecei a malhar, terminei de malhar, era tipo 8h30, mais ou menos, ou quase 9h. E fiquei conversando, tô no Instagram. Já vou mostrar pra vocês quais exercícios que eu fiz hoje. Se vocês não me seguem lá no Instagram, sigam lá, gente. Eu vou parar de colocar os videozinhos no Instagram, no vídeo do YouTube, igual eu fazia antes. Porque tá ficando muito baixo o som e aí não tá valendo a pena colocar, né? Porque eu não consigo editar pra aumentar o som e tudo. Então, me seguem, me sigam lá pra vocês querem saber do que que eu falo, tá bom? Já vou mostrar pra vocês qual que eu fiz hoje. Suei muito, foi muito bom. Queimou bastante essa bunda aqui. E vou mostrar pra vocês. Olha só, eu fiz esse daqui hoje, 30 minutos. Aí tem misturado Muay Thai, Quick Box. Aí tem misturado um monte de coisa no meio, mas é muito bom. Eu quase que não consegui fazer tudo de tanto que queima. Vocês não têm ideia. E eu tô aqui, gente. Eu ainda não tomei café. Eu vou tomar café primeiro. E depois a gente vai olhar o que a gente tem pra fazer. Essa semana nós estamos na cozinha, zona 2. Eu tentei deixar a minha casa, assim, um pouco mais organizada. Tá vendo? Não tem tanta bagunça. Que geralmente a minha mesa aqui da cozinha, da copa, fica daquela bagunça, né? Mas olha só, meu marido só tomou o café da manhã. Mas hoje de manhã não tinha nada aqui em cima. Foi só ele mesmo que tomou o café da manhã e deixou as coisas aqui em cima, né? E o resto tá ok. Eu ainda não arrumei a cama, que é o hábito desse mês. A gente ia arrumar a cama todos os dias. E vamos pra cozinha, que é o que interessa, né? Boa. Porque essa cozinha é uma benção. Vamos lá olhar. Ó. Olha lá. Eu ainda lavei muitas vasilhas. Ainda ficou vasilha aqui pra lavar. E ali fora, ó. Tem vasilha que eu deixei... Ontem eu saí e cheguei muito tarde em casa. Aí eu tinha lavado vasilha no almoço e colocado aqui pra secar. Aí eu fui tampei, assim, pra não pegar poeira nas vasilhas. Porque aqui é tudo aberto, né? Então, assim, venta muito e tal. Eu peguei também pra não pegar poeira nas vasilhas. E eu cheguei muito tarde. Eu cheguei quase meia-noite já em casa. Assim, não era meia-noite. E... Aí acabou que não lavei as vasilhas e tudo. Mas ontem eu fui numa hamburgueria tão gostosa, gente. Nossa, que hambúrguer gostoso. Tava afim de comer hambúrguer, tá? Enfim, eu não vou nem trocar de roupa. Porque eu falei com vocês, né? Porque eu tava tomando banho. Depois eu vinha e gravava. Mas eu vou ficar assim porque eu tô de tênis. Então, eu vou aproveitar que eu tô de tênis. Pra poder fazer as missões, né? Pra gente ficar calçada. Porque esse foi o Baby Step do mês de fevereiro. Que a gente tava treinando. O hábito do mês. Que é vestir-se dos pés da cabeça. Esse mês é arrumar a cama. E é assim, gente. A gente tem que ir treinando de pouquinho em pouquinho. Pra ver se o hábito fica impregnado na nossa cabeça. Agora, bora tomar café. Bom, meus amores. Olha as horas. 11h31 e eu não saí do sofá. Eu falei com vocês assim. Ah, eu vou ali tomar café. Não sei o que. Nem café eu tomei. Mas é porque eu tô olhando nos apartamentos, sabe? Aí eu tô pesquisando umas coisas aqui. Porque a gente deve mudar aqui desse apartamento. Aí acabou que a gente fica olhando essas coisas e gasta muito tempo. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Não sei se eu paro pra eu poder preparar o almoço. Se eu vou tomar um banho que eu tô pregando. Não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou esperar, né? Esperar dar o almoço e fazer os trem depois do almoço. Eu queria começar o curso. Um curso de costura que eu quero fazer, né? Educar. Eu queria começar a fazer hoje. Mas, pelo jeito, a pessoa ficou aqui, né? Gastando tempo com isso que eu poderia olhar em outra hora. E perdeu a parte da manhã toda. Pois é, meninas. Acontece. Meus amores. Gente, deu um jeito aqui na cara. Passei um batonzinho. Porque... Olha as horas. 17h05 agora. Eu fiquei à tarde, até umas duas e meia, mais ou menos. Eu comecei a assistir Scandal. Porque eu tava atrasada na série. E aí, fiquei. Assisti aquele tanto de episódio. Mentira. Assisti dois episódios. Mas é 40 minutos cada episódio, né? E aí, eu deitei e dormi. Ai, que susto. Daí, eu deitei e dormi, né? E... Aí, eu tava esperando o meu celular terminar de carregar. Pra eu poder... Começar a gravar, né? Aí, ele acabou agora mesmo. E aí, enquanto ele tava carregando, eu tava resolvendo uns treinos ali no computador e tudo. Eu levantei, acho que eram 4 horas da tarde. E... Estamos aqui, gente. Vamos começar. Porque, né? Senão, a gente vai cair da nossa carruagem. E eu, por ter subido nessa carruagem, não aceito cair dela não, viu? Ó, já tirei aqui, ó. O lençol. Vou jogar o lisoforme agora. Pra, né? Matar as bactérias. E... Já coloquei as toalhas pra lavar. E... Hoje... Aê, vamos olhar o que tem que fazer no control journal, né? Olha só. Hoje, eu tenho que limpar o fogão. Dar uma faxina no fogão. O chão da cozinha. E o chão da varanda. Por coincidência, né? A nossa missão de hoje também é trabalhar no fogão. Então, bora lá gastar. Vou tirar uns 30 minutos pra fazer isso tudo. Que é o que eu devo gastar. Missão ilícita detalhada. Mas antes de começar a comissão ilícita detalhada, a gente vai fazer a bênção do dia, né? Que é passar o mope na casa toda. Então, é a limpeza geral da casa. Inclusive, tenho que dar uma limpeza no banheiro. É uma limpeza rápida, né? Ai, então vamos começar. Ai, então vamos começar. E aí 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 foi uma hora, duas, não, mentira, 15, 15 e 30, uma hora, uma hora e 15 minutos mais ou menos que eu usei pra limpar tudo e ainda não terminei porque eu não consegui lavar aqui o chão porque ficou muito escuro aqui na varanda eu só joguei uma água pra tirar o cheiro do xixi dos cachorros, joguei um vinagre também vinagre, depois joguei água com água sanitária e desinfetante e aqui eu lavei as vasilhas, eu preferi lavar todas as vasilhas ao invés de lavar o chão porque senão amanhã ia ter o dobro de vasilha, ia só acumular, então eu deixei ali e eu já vou encerrando super rapidinho porque eu tenho que ir pra igreja agora, tomar um banho correndo e arrumar pra ir pra igreja eu vou ficando por aqui então meus amores, um beijo pra vocês e até amanhã, tchau! eu voltei só pra falar que a minha lista detalhada, né, era limpar o fogão e a missão de hoje também era limpar o fogão então eu limpei e o que que eu não fiz? Eu não terminei de lavar as trempes porque eu comecei a esfregar nossa, mas eu tô com tanta dor nas costas e aí meu marido vai arrumar pra igreja, já são 7 horas eu, já são 7 horas, meu Deus! Aí eu fui, não terminei de limpar as trempes, era só isso, fui! vai colocando as coisas no lugar, se você tiver lavando vasilha, vai enxaguando vai se preparando pra terminar tá quase acabando 13 minutos já se passaram só faltam 2 minutos vai encerrando o que você tá fazendo vai colocando as roupas no lugar, os livros, o que quer que seja que você esteja fazendo tá na hora de começar a colocar no lugar vamos? vamos desacelerando, colocando as coisas no lugar, aguardando, finalizando vamos? vamos, vamos 14 minutos 15 minutos gente, falta só 1 minuto, vocês já estão encerrando o que vocês estão fazendo? é só 15 minutos, hein? 15 minutos e não mais 15 minutos é muito bom, um tempo muito bom vamos, tá acabando depois que acabar os 15 minutos depois que acabar os 15 minutos, separa mais 2 minutos pra terminar de colocar as coisas no lugar sim, eu sei, eu sei, nunca é suficiente mas é suficiente mas é suficiente sim vamos, tá acabando os 15 minutos estão acabando e vai acabar, hein? tá quase acabando tá acabando em 3, 2, 1 e deu 15 minutos agora vocês tem 2 minutos pra poder terminar de vez termina de vez esse trem aí vai guardar as vassouras vai colocar as coisas nos lugares devidos aquelas coisas que você colocou na bacia, lembra? vai colocando as coisas no lugar já guardou? guardou tudo no seu devido lugar? tá encerrando vamos, vamos já guardou tudo? tá tudo guardadinho tudo plin vai conferir no control journal se você já fez tudo confere aí os 2 minutinhos extras estão acabando já se prepara pra reiniciar esse vídeo pra fazer a lista detalhada mais 15 minutinhos 15 minutos e não mais no caso, 19 minutos 2 pra começar e 2 pra terminar 4 minutos extra vamos, tá acabando, gente mulher, mulher mantenha o foco já guardou tudo? isso aí vai encerrando vai encerrando tá acabando vai acabar em 3 2 1 e acabou 3 2 2 e aí 2 e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL